Salve, salve! Eu sou o Júlio. Eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu e hoje a gente vai reagir Riguruma Hiromi, Jujutsu Kaisen. Tribunal do Anirap. E cara, tá aí, acho que é o primeiro rap, né, do Hiromi. Eu não manjo tanto dele, não sei exatamente muito das habilidades dele. A única coisa que eu sei é que se eu não estou enganado, a expansão de domínio dele é um tribunal e basicamente ali é feita uma balança entre, sei lá, um tal pessoa matou, então tal pessoa, se for condenada a culpada, ela morre e se ela for condenada a inocente, ela vive, tá ligado? Eu acho que é a única coisa que eu entendi, pode ser enganado alguma coisa aqui. Na época, a gente até me falou que ele poderia matar o Sukuna por causa disso. É, teria chance, né, ele enfrentou o Sukuna. Aparentemente, pelo que eu estava vendo meio por cima dos spoilers, não deu muito certo, né? Parece que o Sukuna é um desgraçado e o roteiro está a favor deste homem e aí é impossível ganhar dele, né? Mas enfim, final a gente vê a ficha, vou pedir a sua inscrição, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o comentário pra ajudar a gente. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos aqui no canal, então contamos com o seu apoio. O canal do Anirap na descrição e vamos conhecer sobre este personagem, beleza? Primeira vez, play! Ah, lá, o Itador e o Sukuna. Caraca! E sempre foi da minha natureza fazer o bem, senti por conta da corrupção, não pude na sentada, falhei. Casa encerrado, eu não aceito esse resultado, então esperem um momento, acabaram os argumentos, é hora do julgamento. Um momento, moleque me diz que é você, se bem que no momento eu ando tão iludido com o sistema do mundo que eu nem quero saber. Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errado, eu não vou te dar meus pontos, pois acho que tá mentindo. Peraí, Itadori, você enfrenta todo mundo, cara? Ele enfrentou o Hakari, foi lá pedir ajuda pro Hakari, enfrentou o Hakari. Tá, aparentemente foi pichando pro Hiroma e enfrentou o Hiroma, que que é isso, cara? O Itadori gosta de enfrentar uns caras aleatórios aí, né, mano? Esse carinha aí, ele é aquele que apareceu no anime ou não? Não, eu acho que não, eu acho que não. Lembra aquele que tava com o panda? Não, tá ligado, lá com o panda? Não, eu acho que não é ele, não. Aquela é o Takaba, se eu não tô enganado. Tu me enfrenta assim, então expansão de domínio no tribunal. Sempre ajuda a se ajudar. Caraca, que da hora, velho. Referência. As informações que foram dadas foram várias, segundo o que disseram as testemunhas. Mas por que você se declarou culpado se nas provas enxergo que você não mato tanta gente? Eu não vou mais lutar. Itadori é inocente. Provavelmente você já matou o psíquico, só compondo a sua vontade e eu acredito nisso. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, afinal também errei. Eu sei que o meu sentimento de ser horrível. Eu pretendo me entregar. Certifiquei de antes de uma última luta. Os altos vão se enfrentar. Satoru Goji contra Ryo, só culminar. O resultado dessa luta ninguém esperava. O Ju morreu e não podemos ficar parados. Só tem um jeito de vencer. Todos contra o mesmo ar. E se for pra te vencer a explosão, é melhor aposto. Acerte o garantido. Eu conheço terceira instância. Eu apresento as novas provas. Sobre o massacre de boitador e não teve culpa. Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Riyoma e Sukuna. Hoje chega de enrolação. Eu sei como isso funciona. Então eles irão, mas temos o que pode. O Sukuna é culpado. Ou seja... Pena de morte. Cor do casco, agora eu estou. Eita! Caralho! Então esse cara é muito foda. Que isso! Ah, morreu. Morreu, puta que pariu. Ah, vai pra merda. Não consegui olhar nos seus olhos. Porque a copiar me destruí. Porém, agora eu sinto que posso. E hoje... Tá tudo bem. Que saco, velho! Ah, vai pra merda, Malice. Vai pra merda. Na moral. Mano, ele ainda fez a mesma carinha do Nanami ali, cara. Não, para. Na moral. Jujutsu Kaisen está em decadência, tá? Decadência. Mano, os cara... Não, vamos ser bem sinceros. Os cara me botam o Gojo, que aparentemente é o único que pode enfrentar o Sukuna contra o Sukuna. E aí, beleza. O Sukuna ganha. Tranquilo. Não me importa, né? Já aceitei isso aí. Beleza, Sukuna realmente mais forte. Bacana. Aí, vem o Hiromi, né? Com uma expansão de domínio roubada pra caramba. Enfrenta o Sukuna. Tipo, tudo bem. Que se a gente for considerar, o Sukuna provavelmente deve ser muito mais forte que o Hiromi. Mas a expansão de domínio dele é muito apelona, então dá pra equilibrar um pouquinho. Aparentemente, eles tiveram uma luta meio equilibrada. Mesmo que o Sukuna aparentemente não estava lutando... Sério. 100% sério. Mas parece que estava ali, né? Pô, dá um cheiro, dá uma chance. E aí, ele perde, tá ligado? E ele morre. E aí, não tem como mais usar a expansão de domínio dele com o Sukuna. Porque ele tá morto. Então, o Jujutsu Kaisa está acabando. O Sukuna... Parece que querem que o Sukuna ganhe mesmo. O mal está pra ganhar nesta merda. Tá complicado, né? As coisas. Tá complicado. Mas assim, né? Não. Eu tô torcendo pro Sukuna, então tá bom. Nossa, eu tô muito puta agora. E o foda é que, tipo assim, eles apresentam um personagem, eles fazem você se apegar ao personagem e depois eles matam o personagem. Ai, como eu tô puto. Não, o pior é que eu gostei pra caramba desse personagem, sabe? Também, também. Ele parece ser muito gente boa, mano. Muito gente boa mesmo. E, tipo, ele até consegue acertar o Sukuna, mas o Sukuna corta. Corta o braço e ele não morre. Nossa, vai ser muito roubada, né? Imagina. E o foda é que Sukuna mesmo corta no braço, ele vai regenerar esse braço. Ele não vai ficar sem, entendeu? Não vai... Tipo, então nem fez diferença. Cara, enfim, mano. Vamos lá, né? Voz Eletra e Nrap, participação especial pelo Henrique Mendonça, Mixmaster pelo HMZ, editores C-Mega, Nitro, Hanori, Donnie Darkos, RMDS, Mau Yalert e Capotino. Beatmaker pelo Hunter, eita, perdão. Pelo Hunter e pelo TZN oficial. Tambinei pelo Mestre Dike e ilustração pela Karen Oliveira. E não tem as participantes do coral, né? Mas teve um coralzinho ali no refrão. Cara, a Nrap mandou muito, tá? Realmente, que música incrível. Eu amei. Eu realmente amei, cara. Também. O estilinho parece que combina, mesmo eu não conhecendo o personagem, parece que o estilo da música que a Nrap trouxe combina com o personagem. Parece que ele realmente pegou um estilo ali. O começo ali tava uma vibe, aquelas músicas meio jazz, assim, sabe? Ficou bem da hora. Da hora. Curti as vozes de fundo também, a participação ali, ficou tudo bem da hora. E é isso, mano. E, cara, Jujutsu Kaisen está em decadência, tá? Aparentemente o Sukuna vai ganhar essa merda aí, vai matar todo mundo. Não tem ninguém. Eu acho que nem o Yuta mais dá conta do Sukuna. Puta merda. E é isso. Se você gostou, peça sua inscrição. Deixa o seu like, ajuda nós. Estamos querendo pegar sem cair. Canal do Nrap na descrição. E bye. E tchau.